olá pessoal seja bem vindo pessoal hoje aqui nós está nessa lagoa aqui ó é essa aqui eu não sei falar o nome não nessa lagoa não é que é uma pesca bastante bagre aqui é uma curva muito boa no rio guirê e tem um rio que mande com ela o rio deságua nela ali mas o que eu vou mostrar pra você pessoal é isso aqui ó eu mostro pra vocês aí ó você que acompanha o canal meu aí eu mostro pra você isso aqui ó você traz você faz essas muda sua casa que eu vejo meio ruim aqui não tem ninguém para ajudar o povo lá já partiu pra dentro para ver se pegar um peixe e se eu mesmo consigo plantar com a moça aqui eu vou plantar nessa beira de estrada aqui ó se pede manga aqui espero que ele vá para frente pessoal o estado não sei ver certo aí com a moça é complicado mexer com isso é a prática ainda mais ou menos e aqui do lado você põe o que leva você de volta também beleza aí você põe um forro desse pvc branco é para alguém ver que foi plantado aí aqui a gente vai medir uma distância aqui mais ou menos tem um pedaço aqui uma banca que mediarei aqui e ver também aqui talvez o forço é uma barranca boa aqui ó a gente aqui a gente vai fazer mais um buraco aproveitar que a terra de areia choveu bastante foi de um bom tempo aqui choveu aqui é que não vai plantar outra muda e essa muda aqui é nada mais nada menos que um pé de jaca pessoal com a mão só aqui tá meio complicado mas vou ver que a gente pode tá fazendo aqui vou jogar a própria terra que ela estava acostumada ali dentro o ruim que ela saiu do da pelota de terra né mas se deus quiser não vai morrer não tá bem moeda a terra choveu bastante agora vamos ver se se dá certo eu só tenho que achar um meio pessoal para tá plantando o pé de aí você coloca do lado aqui ó possivelmente alguém vai ver que foi plantado e lembrando você também ó a sacolinha que você trouxe com o saquinho que você plantou e você leva de volta beleza pessoal o pessoal ia mostrar um lebre lebre mesmo daquele gigante daquele lebre grande tava bem ali ó bem quietinho na cana ali ó mas da hora que eu parei meu jegue aqui ali ele se assustou e saiu andando beleza pessoal então aí ficou a dica para você ó vocês dá para vocês verem bem aí ó aqui um pé de manga e logo ali a distância ali eu plantei um pé de jaca na beira dessa mata aqui ó tudo canavial então usina vai passar o maquinário aqui ó e aqui dentro eles não vão entrar e provavelmente aqui eles vão ver esse forrinho branco PVC aqui eles não vão mexer eles vão ajudar a cultivar aqui ajudar um pouco nosso meio ambiente aqui quem sabe um dia aqui produz manga e jaca aqui alguém que tá vindo pescar que nem eu aqui beleza pessoal forte abraço se inscreva no no canal aí e até o próximo vídeo